eu não a gravação aqui, agora vai. Beleza. De novo, vai. De novo, Sonic. Ah, eu tenho que pegar outro negócio, né? Ah, eu tenho que pegar outro negócio. 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 tá faltando alguma coisa aqui meia-noite eu esqueci como é que é isso aqui também que deu tempo eu acho que eu perdi o tempo da nada descida né o resgarden 2 e aí e aí e aí e aí e aí É muito colorido esse jeito da tela. E controle. E aí E aí E aí E aí Tá faltando 18 Tá faltando 18 87 85 Tô jogando no controle Como assim dá pra jogar no controle A merda A merda que eu fiz Da Steam A epic tem uma fleca escurinha de controle Mas dá pra jogar Quando eles eram da epic Dá pra jogar no controle A merda que eu fiz A merda que eu fiz Ai caramba Ai... Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.